Fala galera! Qual a diferença entre o JPEG, o PNG e o GIF? E quando usar cada um deles? Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês qual é a diferença entre esses arquivos e de onde eles vêm. Eu sou o Marcio Maguari e este é o canal Rapaz do Design. E se você não se inscreveu ainda, se inscreve aí no canal e já deixa o like em mais este vídeo. E hoje eu vou responder a pergunta do Diego. Ele deixou essa questão aí em um dos nossos vídeos, perguntando qual é a diferença entre o JPEG, o PNG e o GIF. Mas antes de falar sobre eles, nós precisamos saber de onde eles vêm. E pra isso, nós temos que conhecer um pouco mais sobre o Bitmap. Os Bitmaps são arquivos padrões de imagem aí do seu computador. É o formato mais simples e universal de imagem que existe. Porém, ele possui algumas particularidades. Eles não utilizam compressão, não tem perda de qualidade, são arquivos pesados e não suportam transparência. Eles funcionam de 1 a 24 bits, ou seja, utilizam aí desde o preto no branco até 16 milhões de cores. E como eu falei lá no vídeo de um logotipo e vetor, existem arquivos de imagem vetoriais, que são formados por cálculos matemáticos. E existem arquivos de imagem formados por pixels, que são os Bitmaps. Um bit é igual a um pixel, e uma foto é formada por um conjunto de pixels. Logo então, um Bitmap é como se fosse realmente um mapa de pixels para a formação de uma imagem. Todas as imagens Bitmap são formadas por pixels. Partindo daí surgiram o JPEG, o PNG e o GIF. É como se eles fossem filhos do Bitmap. Os três são derivados dele, que apresentam diferentes formas de compressão. Primeiro vamos falar do GIF. Criado em 1987 pela Comple Server, um dos primeiros provedores de serviço online. Ele suporta até 8 bits, possibilitando o uso apenas de 256 cores. Muito utilizado aí nos anos 90 e 2000, para imagens animadas e imagens de fundo transparente, ele não era muito indicado para fotografias, pela limitação de cores. Bom, agora vamos falar do JPEG. Ele surgiu nos anos 80, mas se popularizou apenas no ano de 1992, com a chegada das câmeras digitais. Apesar de não suportar fundo transparente, os JPEGs são muito utilizados na web. Eles têm a capacidade de compactar o arquivo, ou seja, ele consegue agrupar os pixels para gerar imagens mais leves, para você conseguir compartilhar na internet. Ele se tornou um formato universal na internet, e está presente em todos os dispositivos que você utiliza aí na sua casa. Ele está no seu notebook, no seu tablet e principalmente no seu celular. Só que tem um porém aí sobre a qualidade do JPEG. A cada vez que você entra aí na internet, baixa uma imagem JPEG para o seu celular, para subir de novo na sua página, o JPEG vai perdendo qualidade. A cada salvamento que você faz, o JPEG dá uma comprimida e perde qualidade. Então é muito comum ver por aí, imagens em baixíssima qualidade, por terem sido salvas muitas vezes. Cada vez que salva, ele perde um pouquinho. Por isso, tem uma hora que ele não aguenta mais e fica em baixa qualidade. E por último, vamos falar do PNG. Ele surgiu em 1996 para substituir o GIF. Ele veio tentando manter a essência do GIF, só que com muito mais qualidade. Comparado ao GIF, ele saiu dos humildes 8 bits para 24 bits, podendo suportar até 16,8 milhões de cores. Muito mais qualidade. E comparado ao JPEG, ele gera arquivos mais pesados. Porém, a cada salvamento ele não perde qualidade. Então, Diego, pensa assim antes de escolher. PNG é uma boa opção para utilizar em arquivos menores, que não tem perda de qualidade. Um bom exemplo são ícones e logotipos com fundo transparente utilizados online. O GIF, quando você quiser fazer aquela brincadeira, gerar aquele meme que não precisa de muita qualidade, aí você escolhe ele. Mas quando o assunto for tráfego de dados, e-mails, compartilhamento na web, opte pelo JPEG. Mas tome cuidado aí na hora de gerar o JPEG e no número de vezes que você salvar ele, para não perder qualidade. E se você aí tem alguma dúvida que nem o Diego, deixa aí nos comentários dos nossos vídeos, que aos poucos a gente vai te respondendo. E se você gostou demais este vídeo, compartilha com os amigos. Não esquece de ativar aí o seu sininho das notificações. Eu sou o Márcio Maguari e este é o canal Rapaz do Design. Muita positividade e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho